E aí pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal Vítico Cearense Pra você que não é inscrito, que se inscreva E já deixe seu like, tá certo? Pra gente chegar aí aos 200 inscritos aí Eu espero e ajudo de vocês, beleza? E aí pessoal, no vídeo de hoje eu tô aqui no açude carminho O açude que abastece a minha cidade Vou mostrar aqui um pouco pra vocês dele, tá certo? Aqui ó, eu tô aqui na parede lateral A parede lateral aqui do açude, ó Ela é bastante reforçada de pedras Só que quando ele tá cheio, ó Ele vem arrumando a metade dessa parede aqui, ó É que eu deixei nesse inverno passado Ele nem chegou a sangrar E essa parte aqui de mato, ele enche tudo, ó Mas assim mesmo ele pegou muita água, viu? Ele tá com muita água mesmo Eu vim fazer um vídeo pra pegar umas piabinhas Pra fazer um vídeo pra mostrar pra vocês, né? Mas só que... Que tava serenando muito Aí eu desci, aí tá tarde Mas eu não trouxe um anzol não Vou só mostrar aqui um pouco pra vocês Aí... Pio, onde é que tem uma coruja ali, pessoal? Uma coruja Tá vendo ali a coruja, ó? Coruja Tá ali bem quietinha A coruja A coruja, menina Pois é, pessoal Aqui tem alguns pescadores aqui De canoa Vou mostrar um ali, ó Tem mais pra lá, pra cima ali Esse açude, pessoal, é muito grande aqui É uma das nossas riquezas aqui na nossa cidade Cadê ali, pessoal? Esse bicho ali, ó Ali é um motor que pega água do açude E joga ali pra... Adutor Cadê o adutor da nossa cidade? Pra limpar a água, né? Pra ir pra nossas casas Aí, pois é, pessoal, aí Eu vou lá pra aquela parede lá, ó Parede central mesmo Vou pra lá Vou pelo aqui Vou pelo aqui e sobro lá Aí lá eu gravo mais pra vocês, tá certo? Lá dá pra ver mais O açude, mas vem aberto Acompanha aí, pessoal Pronto, pessoal Chega aqui na Na parede aqui central, ó Olha lá Dá uma cor por lá Aqui, ó Acho que dá pra ver mais o açude agora É muito... Muito grande esse açude aqui, ó Quando ele tá cheio mesmo Você tem que ver mesmo, ó A lindeza aqui Esse açude ali cheio, viu? Mas até ele agora, ó Ele tá na... Talvez na metade dele Ele é muito bonito assim mesmo Os pescadores ali, ó Começou o vídeo Eu tava lá naquela parede lá, ó Aí eu vim pra cá Vou puxar mais pra vocês Viu que... Que lindeza esse açude Grande, grande mesmo Muito grande Esse açude aqui, pessoal É muito fundo Ele... Como eu disse em alguns vídeos anteriores Ele... Muita gente já morreu aqui Alguns que é bêbos, né? Que vem pra cá, ó A parte que eles Morrem mais essa parte aqui Essa parede aqui, ó Que é mais fundo Aí vão aí Então bêbos, né? Aí descem Aí, aí Sabe nada Às vezes se engancha Alguma pedra Porque as paredes aqui Vem lá de baixo A parede, né? Aí lá embaixo Tem muitas pedras Igual essas Aí Às vezes engancham E morrem Afogados, né? E outras É pessoas que não sabem Nadar Aí vão tomar banho E morrem também, né? Por isso que é perigoso A gente entrar em Em açude fundo Acorda esse aqui, pessoal Olha lá pro final, ó Alguns vídeos aí Eu tava Fiz um vídeo Lá em cima daquela pedra lá Esse é roxinho de pedra Bem que sim, pessoal Tem um nome Do açude Não sei se ainda dá pra ver Eu acho que ainda dá pra ver, não É o nome do açude Acho que tá, ó Vamos ver se eu Mostro pra vocês Então tem um letrinho aqui Eu não sei Qual o significado delas, não Vou mostrar aqui pra vocês Olha aí, pessoal Muito grande essa parede, né? Olha aí Esse açude aqui, pessoal É um É um Muitas famílias Conseguem renda de Pra E venda de peixe aqui, né? Você pega o peixe E vende os peixe Aí consegue o Pão de cada dia Olha aí, pessoal Olha aí, pessoal Olha aí, pessoal Olha aí, bonito, né? Aqui, ó Daqui, ó Até ali, ó É o pé do pequenininho Aí Esse aqui é o pé do pequeno Que vai não cair, senão Vai cair, não Paraná Pessoal aqui, ó Pessoal aqui, ó Aqui, pessoal Vamos lá Uma estrada aqui Vai Sai lá pra Pra pista que vem de cruzeiro Tamboril E sobra lá dentro Pra não soltar a bosta Quem conhece não soltar a bosta aí Sabe que essa pista aqui É a pista aqui Do Paraná Às vezes acontece muito assalto Isso daqui Não vai cair não Aí, pessoal Que coisa bonita, né? O nome aqui, ó Não sei o que não Deixa aqui Só Não sei o que não Acho que ele é japonês Mas é muito bonito Que coisa linda, pessoal Que coisa linda mesmo Só essa parede aqui, ó Muito bonita, né? Pessoal, algumas pessoas dizem Que isso ali, ó Que esse bicho ali, ó É pra quando O açude tiver muito cheio Quando água Ó, porque tem um homem Que cuida esse açude aqui, né? Ele organiza tudo aqui Aí, pessoal Algumas pessoas dizem Não sei se é verdade Alguns dizem Que quando esse açude Tá muito cheio Quando a pessoa Que é responsável Por ele aqui Ver que Que não aguenta mais A quantidade de água Ele vai lá, ó E abre uma tampa Pra sair a A metade da água Aí a água sai Pera ali, né? Ali aqui Tem tipo uma Tem tipo uma grota Zona ali, ó De pedra também Feita de pedra, ó Ali, ó Aí Aí Alguns dizem Quando o açude É perto de De Comecei de 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 estourar aí A parede Ele tá cheio Ele não aguenta mais Aí ele Ele abre a tampa ali E sai a metade da água, né? Alguns dizem Não sei se é verdade Agora eu vou tentar Subir aqui de novo É mais fácil Vai Tu cai Não cai não Para, não E aí E aí, pessoal Uh Dá um tchau aí Esse pôr hoje Tá com preguiça Pois é, pessoal Vou lá pra Vim tomar um banho aqui também Eu vou lá pro Um regato lá em cima Que é mais fácil Aí É melhor pra tomar banho também Eu vou pra lá E mostro mais Um pouquinho pra vocês Comentei o que vocês estão achando Desse assunto aqui É coisa linda, pessoal Então, pessoal Pôr Lá pra baixo lá, ó Aí eu vou tomar banho lá E gravo mais Pra vocês, certo? Acompanha aí Aí, pessoal É brincadeira, né? Tava na parede, ó Eu fui só montar Mais a minha esposa E minha sobrinha na moto, ó O pneu tá furado Como é que pôr Já eu vim em cima Até aqui, ó Aí Pra onde a gente vai tomar banho Lá pro final, lá Lá no regato Toda a parede onde eu tava Aí eu deixei a moto aqui Aí eu vou tomar banho Nenhum assim eu vou tomar banho Aí quando eu for As meninas vão Vão a pé E eu vou em cima da moto Não dá remendada, né? É de lei Aí eu vou esperar elas aqui, pessoal Aí A gente vai lá tomar banho Infelizmente, né? Furou o pneu Ah, meu Deus do céu Pôr, pessoal Vou acontecer um pequeno Despervisto ali com nós Vamos gravar aí pra vocês Mostrar pra vocês Aí, ó Tô aqui no lugar Que eu falei pra vocês Que a gente vai tomar banho Aqui no regalo Que eu acho que é mais rápido Vamos mostrar a parede Na sala lá Aí, pessoal Aqui, aí Tem muita água mesmo Aí, pessoal Vou mostrar pra cá Coloquei aqui um shampoozinho Aqui na minha cabeça Né? Carra o cabelo Aí, ó Vou levar o banho aqui O pneu na moto furou Mas O pneu na moto furou, né, pessoal? Mas E valeu o banho, ó Vou levar um pouquinho aqui, ó É bom É bom É bom demais A abertura fica macia, ó E a água da chuva, né, pessoal? E a água da chuva É muito bom Dá um oi, filho É besteira Ó, pessoal Convido vocês pra gente tomar banho aqui No arço de carne Ó É muito bom, pessoal É muito bom mesmo Pessoal, hoje foi Mais um vídeo aí, ó Que eu vou apresentar a vocês É Foi um vídeo simples Pela uma parte Mas rica Pela outra Por outra, né? Porque Rica aí em água, né? Em Coisas Boas pra gente Aqui na nossa cidade Água, né? Tem um ditado Água é vida, né? E vida E vida Não se desperdiço, né? Então, pessoal O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Peço novamente Que você já se inscreva aí no canal Pra gente bater rapidamente Uns 200 inscritos, né? Vê seu like E E até o próximo vídeo, né? Se Deus assim nos permitir Tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau